Música Salve galera, do Clássico Planet Naraka com mais um vídeo aqui para o canal de Left Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer para vocês aqui uma dica muito legal, importante, beleza? Para você que já tem o tanque ATV Mano, até para você que não tem o tanque ATV, essa dica vai ser muito válida Pois quando você montar isso vai ser bem interessante Eu gravei no vídeo anterior aí, mostrando essa mesma dica do parco, beleza? Lá nas áreas do parque, então confira aí, vai na descrição, tem o vídeo anterior aí, beleza? Para você poder estar assistindo E agora eu vou mostrar como que faz para a gente poder estar economizando também o combustível Que gasta demais, tá? E é extremamente importante a gente estar economizando ele, porque tá caro, né garoto? É do tanque ATV, certo? Aqui galera, pode ver, para você poder sair do tanque, com o tanque da sua base É necessário que você esteja um pouquinho acima aqui da linha vermelha, ok? Então você vai colocar aqui, pode ser com esse, com a garrafinha de gasolina Leva aqui umas garrafinhas dessa daqui que eu vou mostrar para vocês, tá? Para você conseguir sair com o tanque da sua base, beleza? Então acima dessa setinha vermelha aqui, só para você sair, certo? Você vai precisar de garrafas de água vazia, para você poder estar transformando em gasolina, certo? E esse galãozinho aqui também, certo? Agora eu vou sair aqui da base aqui, vamos lá que eu vou mostrar para vocês como que faz Vamos lá, olha esse tanque, pega o bichão, vamos lá! E galera, chegando aqui fora da base, tá? Pode ver que a gente só consegue vir até aqui dirigindo Não consegue estar utilizando energia e nem nada do tipo, ok? O que dá para você fazer, galera? Antes, o que a gente fazia? A gente colocava o personagem para vir correndo até aqui, certo? Vinha correndo até aqui E depois a gente usava a gasolina, né? A gente colocava aqui, chegava aqui e depois usava a gasolina até aqui, né? Para poder economizar Só que essa forma aqui que eu vou mostrar para vocês Ela já vai direto para lá, tá? Pode ver que a gente está com tanque até que está com bastante coisa Que é 47, né? Eu vou colocar aqui, ó, para ir direto, galera Lá na área vermelha, se liga Que aqui eu acho que é a área mais legal, né? Para a gente poder estar pegando as coisas Esse aqui também tem, né? Mas eu gosto mais de vir nos pântanos selvagens Ou se você quiser vir na torre de vigia, tudo mais Vou mostrar aqui para vocês Você vai colocar em dirigir Pode ver que não tem como a gente vir para cá, ó Não tem como, tá? Beleza, dá até para fazer autofarm ali Só dirigindo Eu vou colocar aqui para dirigir, certo? E olha o combustível Está descendo, né? O tanque, ó, bonitinho Indo até aqui Acabou o combustível, galera Acabou o combustível Essa dica aqui, galera, ó Dá para você economizar demais Ou você deixa o personagem Você não gasta energia nenhuma Você não gasta energia nenhuma Você deixou ele andando até lá Pode ver que agora ele vai andando, tá? Tem 36 minutos para ele poder estar chegando até aqui Certo? Então, cara, você já economizou total, ó Olha o tanto de... Você não vai nem gastar energia Você não vai nem gastar energia, tá? Se você não quiser É melhor até você fazer isso Deixa aqui, vai lá, toma um café Faz uma coisinha E fica aí que você vai ficar com 200 de energia Mas não, quero lá farmar agora Eu deixei, já peguei minhas coisas Aqui, quero lá farmar agora Então, agora, galera Você pode conseguir acelerar Tá vendo? Você vai gastar a sua energia Olha que legal Nossa, velho Não, isso ajuda demais Isso ajuda demais Isso ajuda demais Beleza? Aí você não vai gastar mais o seu combustível Aqui A gente vai... Gastou a porcentagem Você pode estar deixando o personagem andando Até chegar no seu destino ali normalmente Ou se você quiser Você já pode estar gastando energia Energia é muito fácil A gente vai lá no curandeiro Pega o bug do curandeiro Aí, se você não sabe do bug Tem vídeo no canal ensinando Eu vou entrar aqui Pra mostrar pra vocês O procedimento que tem que ser feito Pra você sair E continuar se locomovendo E sem gastar o combustível Vamos entrar Beleza, galera? Chegamos aqui Um zumbi aqui já me esperando Já, tá? Fiz a iluminação dele Bem na hora que eu entrei E aqui Logo que você entrar no mapa Tá, galera? Você coloca uma garrafinha aqui Apenas uma Só pra ele sentir o cheirinho Não vá pelo tanque aqui Porque ele vai dizer que o tanque está vazio Ok? Aí, beleza Você farmou tudo Pegou Toro de freixo Turfa Chumbo Armou o local todo Ah, tô indo embora Não, não Não tô indo embora, não Vamos lá pra área amarela Eu quero continuar farmando aqui Tá? Aí você faz o procedimento aqui Coloca uma garrafinha Só pra o tanque sentir o cheiro Não vá através daqui Sai do mapa Beleza? Vamos sair aqui do mapa Vamos lá E galera Saindo do mapa assim Pode ver que ele tá com 5, cara 5 de combustível 5% de combustível A gente vai colocar aqui Pode ver que o tanque Ele apareceu aquela opção lá Que ele tava vazio Pra você tá abastecendo ele Até chegar aquela setinha vermelha Isso não é interessante Não faça isso Saia do mapa Não precisa subir em cima do tanque Aí você vai colocar em dirigir Claro que vai acabar Tipo, bem lá atrás Aí você pode tá simplesmente Ou deixando o personagem andando Até aqui Pra você não gastar energia nenhuma 100% Não, é 100% econômico Aí eu Não, não, já tô com press Quero farmar Você coloca acelerar, ó Beleza? Você coloca acelerar É de boa Tranquilo, é Muito bom Aí o que que você faz? Vou entrar aqui no mapa Que eu vou mostrar pra vocês de novo Certo? Aí entramos no mapa Mesma coisa Você vai lá Coloca um tanquinho aqui Farma tudo que você tem Que farmar aqui no mapa Tudo que você tem de direito E não entra aqui no tanque Ele vai falar que o tanque tá vazio Beleza? Aí você vai Farmou bonitinho Legal Agora vou sair do mapa Sai do mapa Vou voltar pra minha base agora Vamos lá Beleza? E pode ver Ele continua com o 5D combustível Aqui A gente consegue Tá se locomovendo Todas as áreas Desta mesma maneira Beleza? Pra gente voltar pra base A gente consegue Tá das duas maneiras Tanto faz Não tem problema Beleza? Galera Então espero que tenha Te ajudado bastante Aí Essa dica é muito importante Pra você que tem E não tem uma TV Pra quando você montar Tá? Você já tá ciente Aí do que você tem Que faz Beleza? Então se você curtiu Aí deixe o seu likezão Que é muito importante Cara, seu likezão no vídeo O seu comentário Deixa o comentário aí Manda um salve Beleza? Porque quanto mais comentários Tiver no vídeo E mais likes tiver Mais o YouTube Vai tá divulgando Se você divulgar Se você compartilhar Então Nossa, mano Vai explodir De alegria Aqui Tá? Beleza, galera? Então tamo junto Grande abraço Fui!